Bom dia, meu nome é Eduardo Yoshihonara, sou de Cruzeiro do Oeste do Paraná e estou embarcando hoje para o Japão, pela agência Itibã Turismo. Eu pesquisei pela agência Itibã Turismo, pelo Google, e muitas pessoas já haviam ido para o Japão e foi através de indicação. E hoje em dia nós temos que pesquisar muito. E agradeço a Esther, que me atendeu desde o princípio, que foi muito boa, é atenciosa. Todas as pessoas aqui da Itibã são muito atenciosas. E os documentos, como certificado de legibilidade, todos os documentos para poder ir para o Japão, eles fazem com maior rapidez e agilidade. E são uma empresa honesta e com muitas opções de serviço. Tem quem gosta de auto-peça, bentoiar, eletrônicos e outros tipos de serviço. Tem várias oportunidades aqui, com vários preços. E eu indico a Itibã, que é uma empresa muito boa e atenciosa. E eles são muito ágil nas documentações. Umas pessoas simpáticas, que isso me agradou muito. E eu agradeço e recomendo a todos vocês. Amém?